Olá meninas, tudo bem? Eu vim aqui hoje para gravar meu primeiro vídeo de comprinhas do mês de abril Não foram muitas coisas não, mas eu já quis gravar logo o vídeo Eu vou mostrar algumas coisas de maquiagem que eu comprei, não comprei muita coisa não Eu vou começar pelas sombras da NYX Que essa aqui é a Gold Orange Que é um laranja Que ele é cintilante Ele parece muito o blush, o Cianamon Tá? Que é lindo essa aqui Comprei também essa Azur Sky Não sei se é assim que fala Que é um azul Esse é um azul bem... Ele é opaco, né? Ele é mate, não tem brilho, nem cintilância nenhuma E essa aqui da NYX, que é a Hedge Hedge, eu acho assim que fala, não sei Que ele é um vermelho Meio puxado para o rosa Bem bonita essa sombra Aí da NYX ainda Eu peguei esse trio Que é o Lake Moss Que tem uma chumbo com bastante shimmer Um azul E um bordô Bem bonito esse trio aqui Aí da Revlon Eu peguei Esse delineador Que ele é marrom Porque eu só estava com aquele da Natura E eu fiz uma compra de um delineador em gel E ele não chegou Já faz 60 dias que eu estou esperando E não chega Aí eu peguei esse marrom Gostei bastante Já tinha ouvido algumas meninas comentando dele Aí preguei Esse lápis da Revlon também Para as sobrancelhas Esse meu é o Dark Brown Que ele é para a gente Consertar os fios Arrumar Ó Eu gostei também Usei uma vez só Aí da Avon Eu comprei esse batom aqui Que é o Ultra Color Hit É o rosa queimado Eu já tinha ouvido algumas meninas falarem dele Eu achei lindo Bem cremoso Bem gostoso O cheiro tem um cheirinho gostoso De batom mesmo Aí Da NYX Eu peguei essa palhetinha aqui Que é I Dream of News Neves Acho que é assim Não sei falar direito Que é uma palhetinha de sombra De tons neutros Muito bonita Muito bonita Essa palheta aqui Aí Ontem eu fui para Londrina Eu comprei esse esmalte Que eu estava querendo Que é o Metal Glam Da coleção Da Impala Do Fashion Week Que é bem bonito Esse aqui Eu estava querendo ele Aí para o cabelo Eu comprei esse Movex Que é um tratamento noturno Eu tinha ouvido algumas meninas falando dele Eu ainda não usei Porque essas coisas aqui eu comprei ontem E comprei também esse da Pantene Que é um tratamento noturno também Só que ele é um controle de queda De cabelo O cabelo estava caindo E eu resolvi experimentar esse da Pantene também Aí como eu não resisto a relógio Eu comprei outro relógio Da Macro Corns também Só que agora eu comprei um azul Um azul marinho Não sei se vai dar para ver ele Esse relógio é lindo Bem bonito A pulseira dele é emborrachada Toda emborrachada Nossa é lindo É lindo lindo esse relógio Aí Esse final de semana que passou Eu fui para o rodeio em Colorado Eu coloquei um vídeo No meu canal Algumas meninas devem ter visto E lá tem fábrica de cinto Bolsa E eu saí com a minha amiga no sábado Acabei comprando Mais dois cintos Esse Que é a fivela com strass Que é dessa marca aqui Sincal Que é uma marca Lá da cidade de Colorado Ele é de couro Ele é de couro Ele imita um couro de cobra Eu achei muito bonito Mais duas camisas Mais duas camisas Essa florida Eu nem tirei o preço Que eu achei bem delicada Bem linda Essa camisa E outra xadrez Que eu estou numa onda de xadrez E floral Bem bonita também Daí eu acho que Ah, eu deixei uma coisa por último Que eu estava esperando Eu já tinha feito pedido Esse eu comprei pelo Mercado Livre E fazia dez dias Que eu estava esperando E foi chegar hoje Que é o batom Da coleção da MAC Da Mulher Maravilha Gente, eu estava doida Por causa desse batom E não chegava logo Aí esse aqui Ele vem nessa caixa linda Aí você tira Cheio de estrelinhas Aí ele vem dentro Aqui o que eu comprei É o Marquise D Minha câmera não vai focar Que é um nude Olha gente Que embalagem mais linda Lindo Ele é um nude Com cintilância Ele tem uns Leves brilhos dourados Eu não sei se vai dar para parecer E ele é o lustre Lustre Marquise D As outras cores eram escuras Gente Eu amei Esse batom Opa, meu celular Tocando E foi a última coisa Que eu comprei Nessa primeira semana Agora esse final de semana Eu vou viajar de novo Buscar mais produtos Aí semana que vem Eu volto Eu acredito Com outro vídeo De comprinhas Então por hoje Foi só Espero que vocês tenham gostado Qualquer comentário Ou quiser saber De alguma coisa É só deixar um comentário Aqui embaixo Até mais Beijos Tchau Tchau